A Rafaela já se acostumou a estudar de máscara. Para mim, já virou um pouco costume, mas às vezes eu acabo esquecendo em casa, mas eu sempre levo uma reserva. Na escola em que ela estuda, não há flexibilização do uso de máscara e até agora nenhum caso de covid foi registrado neste ano. Acredito que seja o uso frequente de máscaras e a higienização sempre das mãos das crianças. Por outro lado, nos locais onde o uso de máscaras é facultativo, o que se vê é um crescimento de casos e também de mortes. Há uma semana, o número de pessoas que morreram por dia vítimas da doença em todo o país passa de 100. Para tentar evitar um aumento ainda maior nos casos de covid, que sempre tem um crescimento depois de grandes comemorações ou eventos, A prefeitura da cidade de Goiás, por exemplo, determinou o uso obrigatório de máscaras durante a realização do Festival Internacional de Cinema e de Vídeo Ambiental, que acontece agora do dia 24 de maio até o dia 5 de junho. Essa decisão de trazer o uso obrigatório de máscaras para os ambientes fechados foi justamente para trazer uma segurança, tanto para a população vilagoense como também os turistas que chegariam a Goiás. No dia 7 de junho, uma nova análise será feita na cidade, mas o alerta para o estado todo é que as pessoas não relaxem e completem o esquema de vacina contra a covid-19. Eu chamo a população para que coloque a vacinação em dia. Essa é a única arma que nós temos hoje efetiva nesse combate. E aí, as pessoas que estão querendo vir para a cidade de Goiás, fiquem tranquilos, podem vir. Nossa equipe de saúde está vigilante, está atenta e essas medidas foram tomadas justamente para trazer segurança para o FICA e outros eventos que vão acontecer na cidade. Para evitar dor de cabeça, na escola que mostramos no começo da reportagem e que pode ser uma inspiração para outros estabelecimentos, os cuidados permanecem em alta. A criança que está sem máscara, a tia da portaria pede para estar usando, então sempre ou eles chegam sem, tem na bolsinha já a reserva. E por aqui, todo mundo entende o motivo e colabora. Eu acho que é bom, né, para até acabar o covid. E aí Obrigado.